O capítulo 5 de Zacarias apresenta a sexta e a sétima visão, nas quais o profeta é confrontado com um pergaminho que voa e uma vasilha que contém uma mulher. Ambas revelam situações críticas relacionadas a maldições e perversidades. A linguagem utilizada é altamente simbólica e repleta de importantes lições espirituais. A primeira parte do texto descreve um pergaminho que voa diante dos olhos do profeta com cerca de nove metros de comprimento e quatro metros e meio de largura. Ao contrário das visões anteriores, que apresentavam uma introdução à mensagem, a sexta visão começa abruptamente com a surpreendente aparição deste pergaminho voador. A palavra pergaminho evoca fortes conotações bíblicas, sendo frequentemente usado como veículo para comunicar a mensagem divina e seu tamanho enfatiza sua importância. Neste caso, a visão chama a atenção para a leitura e proclama publicamente a condenação do Senhor ao pecado do povo e o chamado ao arrependimento. O exílio destrutivo, cujos efeitos residuais ainda eram sofridos pelo povo, é uma prova persuasiva de que o Senhor trata o pecado entre seu povo de forma severa. O fato de o pergaminho ser voador indica a sua natureza sobrenatural e incomum, sugerindo que a mensagem vem diretamente de Deus e carrega consigo uma conotação de velocidade. O anjo rapidamente explica a Zacarias o significado do pergaminho, informando que ele contém uma descrição de maldição. De acordo com a aliança estabelecida por Moisés, as estipulações morais de Deus resultavam em bênçãos ou maldições, dependendo da fidelidade do povo em obedecer à lei do Senhor. Portanto, o pergaminho voador pode fazer referência tanto à aliança quanto à própria lei. Os pecados mencionados na visão também remetem aos dez mandamentos. Os dois crimes mencionados por Zacarias, roubo e mentira, representam todos os mandamentos de cada uma das duas tábuas dos dez mandamentos. Portanto, o decreto do anjo nos versículos 3 e 4 pronuncia juízo sobre o povo porque eles quebraram todos os mandamentos relacionados à fidelidade ao Senhor, assim como todos os mandamentos relacionados às relações com o próximo. Desta forma, a visão revela a condição espiritual do povo que precisa ser revertida, pois a justiça e o juízo pertencem ao Senhor. A sexta e a sétima visões também apresentam semelhanças marcantes. Em ambas, o objeto da visão está voando. O pergaminho voador e a vasilha de medição possuem dimensões muito maiores do que objetos cotidianos. A peculiaridade da sétima visão se torna ainda mais surpreendente quando uma tampa de chumbo se levanta, revelando uma mulher presa dentro da vasilha. O conteúdo da vasilha é tratado como a personificação da própria iniquidade e o pecado e a impureza resultantes dele devem ser separados do povo de Deus. Certamente, a idolatria representa um problema espiritual fundamental para ajudar. Portanto, não seria mais adequado banir toda a idolatria para a Babilônia, famosa por suas próprias práticas idólatras, e também não seria ideal banir o local onde Judá recebeu seu castigo por idolatria? Outra possível interpretação simbólica da profecia indica o vaso vazio, um recipiente normalmente usado para conter abundância de colheita, mas que se encontra vazio. Essa cesta, que deveria estar transbordando com a generosidade da colheita, permanece vazia, pois nenhuma deusa da fertilidade poderia enchê-la. Em Deuteronômio 28, 17, na lista de maldições por desobediência à aliança, está escrito Maldito será o teu cesto e a tua maçadeira. O versículo 18 proclama uma maldição sobre as colheitas e os rebanhos. O ponto simbólico aqui é a representação da iniquidade. Embora esse trecho não indique exclusivamente que a iniquidade se refere à idolatria, o versículo 11 dá motivo para concluir que a idolatria representa uma parte do pecado que a mulher simboliza. No entanto, a menção ao roubo e ao falso testemunho, em 5.3, mostra que não se deve simplesmente equiparar maldade à idolatria. O pecado do povo era não apenas idolatria, como testemunhado por Esdras e Malaquias, mas também incluía roubo, falso testemunho e os demais pecados abordados nos Dez Mandamentos. Zacarias 5 dá atenção especial à prevalência do pecado e aos seus efeitos sórdidos sobre as nações rebeldes, tanto na vida individual quanto na vida coletiva do povo de Deus. Este capítulo também enfatiza o vindouro julgamento de Deus sobre o pecado. A única resposta adequada do ser humano à santidade do Senhor e ao convite para servi-lo é o arrependimento, mas também a obediência e, consequentemente, a adoração. Que essa seja a nossa resposta a Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família. O Senhor abençoe você e a sua família.